A escalação do React de Ozzy vem com um desfalque Um desfalque importante de Alan Pepe que não pôde comparecer X nele, dá o X, aí vem Pepe e ele Será que ele vai tá puto hoje? E depois, o craque Esse é o React de Ozzy Nossa, Marcos Rocha Nossa senhora, velho Mano, a gente vinha falando isso há muito tempo Já tinha ele, mano A menina tem que ter contratado um algum atacante, velho É, tá zoado Putz, vai colocar aqui, hein Não tem, não tem Só moleque Mas não tem atacante Vou deixar ele parado Olha lá, sentiu Já era, vou atirar Vou atirar Já era Nossa, mano, desíduo que tá assistindo enrolado Nossa, você é louco, mano Mas não, homem É, foda, mano Fudeu, fudeu Fudeu muito Fudeu muito Ai, coitado do Gabriel aí, mano Mano, ficou assim Só aposta Acontece, mano Mas, mano, ele não fez uma bola, velho Olha lá Ele fez uma bola e escapou, mano Vai tirar o amarelo Nossa, mano, na moral, velho Nossa, que zica do caralho Na moral, mano Caralho, na moral, velho Agora fudeu já É, agora Fudeu, velho Devia até tomar a bota Agora fudeu de vez, mano Ah, é, né Pro próximo jogo Não tem o que fazer, mano Agora é passar o Renan pra lateral esquerda Voltar com dois zagueiros Então vai Proca Vai, Marcelinho Ah, Marcelinho Ah, caralho Chutou no chão, velho Caralho Puta chance dessa, mano Olha aí, Batata Sozinho, mano Olha aí, mano Porra, velho Caralho, mano Ah, mas o bike é burro também, Batata Pra que fazer isso aí, mano Caralho, é muito burro, velho Né, mano Ah, pra que ele fez isso, o Mike, mano Independente se teve intenção ou não Não tem por que ir assim A bola tava aqui no ataque, praticamente, velho Caralho, mano Esse moleque tem que tomar um silom, mano Mal ele, mano Caralho, mano Toma um assoprão e cai, velho É, agora vai ser Vai ter muito Ah, não Ah, caralho Ah, caralho, velho Porra, Gabriel, acerta, velho Caralho, tá todo mundo na área, mano Olha o Marcos Rocha, Batata Mano, ele vai sonhar com o queca, hein, mano Ele vai sonhar com o queca pra caralho Porque, mano Tá fazendo uma baguncinha, não É mesmo, é um jogo sem reação Não tem o que fazer, velho Se o time não dá um chute no gol O time tá tudo arremendado Um a menos Você não fica nem puto Você fica triste Porque tá um jogo triste Ó, bola, mano Bate, Ramírez Ah, Ramírez Que que é isso? Vai tomar no teu cu, Ramírez Caralho Cara, ele devolveu pro goleiro, mano Jogou em Inglaterra Itália Casaquistão Pra bater desse jeito Mano, bateu mal demais Ele devolveu pro goleiro a bola, mano Ai, meu Deus Caralho, Ramírez Vai te fuder, velho Pô, mas ali você não bate E dá um pancadão Olha o espaço Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Porra, um menino pra fazer isso aí Vai te matar Bota Wellえ.. Vamo teve a 2 a 1 o a 2 a. 2 a. 2 a 1 o a E 2 a 1 o a E 1 a E 2 a 1 a Puta que pariu Mike, filha da puta Tem que tomar uma punição, velho Não pode entrar assim, Batata O cara não tinha nem amarelo, mano Puta entrada feia, velho Se liga, velho Caralho, não é assim, velho Não é assim, mano Caralho, velho Ah, no que foi, mano? Não foi nada, mano Mano, não foi nada, velho Cara, vai tomar no cu Não foi porra nenhuma Vai, 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 vai Toca o gol, tá impedindo Toca aqui, ó Nossa senhora, toca no Patrick Só pé Chuta, filha da puta Caralho, Patrick, mano Ah, mano, o que ele fez, mano? Porra, tá de frente pro gol, mano De frente pro gol, perna boa, mano Senta o pé, velho Olha lá, Batata, mano Ela só chutar, mano Ah, não, mano Ah, não, mano Caralho, velho Caralho, vai tomar no cu, mano Ah, mano Caralho Perdeu a cheira do time Perdeu, mano Ah, mano Caralho, Patrick Que porra foi essa, mano? Mano, de frente pro gol, sempre o pé, mano Não tem que... Mano Não tinha nem que pensar, velho Caralho Vai tomar no cu, mano Não, se tivesse na perna era É Se fosse na direita, eu até entenderia Mas na esquerda, mano Se fosse na direita, eu até entenderia Mas na esquerda, mano Tá na cara, né? Caralho Caralho Eu não sei É, velho Mas vou parar Tu não apanha aqui Caralho, Patrick, mano Puta que pariu, velho Eu quero que tu não apanha aqui Só vou rir Que tristeza, cara Que tristeza, mano Na moral, velho Puta que pariu Que zica da porra, Patrick Caralho, mano Cara, tem que bater nele, mano Fala caralho, Patrick, velho Vai tomar uma puta chance Que se der essa que cê tem, velho Perna boa ainda, mano Caralho Vai se fuder, mano É, rapaziada Hoje não deu Deu até o Até o fim quase, né, Pepe? E aí, Patrick Com a bola sozinho Ele e o gol Quer cortar E Aí cês sabem O que aconteceu depois Puta, cara Eu acho que esse foi um dos reacts Mais tristes, cara Que teve na TV Ovi Verde Porque Cara, lesão Covid Desfalque Luiz Adriano Machucando Luiz Adriano Um a menos o jogo inteiro É, cara Difícil, mano E aí Palmeiras tem a oportunidade Com o Patrick de Paula Perna boa Não dá pra entender Por que que ele quis cortar, mano Perna boa Chuta no gol, velho E aí Um gol desse aí Que não dá nem pra você criticar Porque É Total mérito do cara Que chutou, né, mano Não tem nem Puta, cara Que tristeza, mano Tristeza demais Eu espero que essa Maré de azar do Palmeiras Passe Porque Cara, é muito, muito O time totalmente Remendado Não tem o que fazer, cara E agora é quarta-feira Libertadores com Remendado Remendado, cara O Abel tá tentando Fazer alguma coisa Mas, cara Fica difícil Porque não tem opção, né, velho Então Cara, que triste, mano Triste, triste demais Bom É isso aí, rapaziada Agora até Quarta-feira Agora levantar a cabeça, né Trabalhar E semana que vem Semana aí Tem jogo Caralho, Patrinho Chuta no gol, velho Chuta no gol, mano Caralho Perna boa É só chutar, velho Vai se foder, mano Ah, caralho O Batata na frente Caralho Ele tava Mano Caralho